Olha essa história aqui ó, Francisco Kennedy de 30 anos, conhecido como Magão, foi assassinado a balas agora há pouco, agora à tarde, na Vila Araguaia, região do Grande Dirceu, na zona sudeste de Teresina. Ele estava sentado em frente de casa, conversando lá com uma ex-companheira dele, quando de repente foi surpreendido por dois atiradores. O Magão já tinha passagem por roubo e tudo indica que o crime é motivado por um acerto de contas, ou contas caras, viu? Eita, contas que ninguém paga, meu Deus do céu. Vamos saber dessa história com o repórter Iago Araújo. Alô, Iago, boa tarde. A nossa equipe foi comunicada de um homicídio aqui na Vila Araguaia, por trás aqui do cemitério na região sudeste de Teresina. Um homem identificado como Francisco Kennedy, de 30 anos de idade, foi morto com vários disparos de arma de fogo. Segundo as informações, eles estariam aqui neste local, quando pelo menos três duplas em três motos chegaram e efetuaram vários disparos contra o Francisco Kennedy. Ainda foi feita aí a tentativa de socorro do mesmo, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo aqui no local. Ai, meu filho, eu me sinto aqui na gorinha. Que dia, segundo ano. Aqui é o local onde o Francisco Kennedy estava sentado, em frente à sua residência, nesta cadeira. É possível observar marcas de sangue ao chão. Essa chinela também, muito provavelmente, da vítima. Ele ainda correu alguns metros, caindo atrás deste veículo, aonde os seus parentes tentaram ao máximo o ajudar. Mas, infelizmente, ele acabou falecendo. Aqui, o delegado Danúbio Soares, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, falou com a nossa equipe e contou alguns detalhes em relação a este fato. A vítima estava sentada nessa cadeira branca ali ao lado da sua ex-esposa, quando dois indivíduos se aproximaram de moto e, sem nada a dizer, começaram a atirar contra a gente. Um dos disparos pegou na parede. A vítima saiu correndo, tentou se abrigar ali para o empalho, só que foi alcançada pelos assassinos, que efetaram um mínimo de disparos contra a vítima. O Francisco Kennedy, Hugo Magão, já tinha sido condenado por roubo, e ali, recentemente, já tinha se cumprido pena por roubo, e, recentemente, já tinha sido condenado novamente por roubo. Os indivíduos não perguntaram quem ele era, já foram se aproximando, indo na direção dele, atirando contra ele. Agora, a investigação fica a cargo da Delegacia de Homicídios para tentar chegar aos executores do Francisco Kennedy, Hugo Magão, aqui na Vila Araguaia, zona sudeste da capital piauiense. A guerra entre faccionados, em quem saiu da cadeia, voltou para a cadeia, que está devendo lá no lado de fora, quem está lá dentro também pagando, é difícil de resolver. É complicado, porque não dá para ter um policial em cada esquina, vigiando uma pessoa que está devendo a um bandido, e o bandido quer matar ele, como mata, né? Você vê que o Magão já tinha passagem pela polícia, parece que tinha uma treta com alguém aí, estava conversando ali naquela cadeirinha, quando, de repente, o cara chega, dois, e o esquema é esse, é um pilotando a moto e o outro armado. É, eu vou te falar, é covardia, né? Por favor. Um numa moto, um pilotando, e o outro com um revólver cheio de bala, só faz encostar. Um revólver desse, uma pistola que tem, sei quantas balas, né? O cara acerta um, acerta dois, acerta dez, né? É uma coisa que é difícil de resolver. Celular, está resolvido. Piauí é exemplo nacional. Acaba ter um celular roubado, ninguém quer mais nem roubar o celular. O B.O. pesado é celular. Quer não. O cabelo não quer mais roubar o celular não, porque vão buscar ele na camarinha da casa dele. Vão lá na alcova, pode se esconder em qualquer lugar, a polícia do Piauí acha celular. Carro roubado de moto, está dando problema. Que a polícia agora está indo, em todo lugar que tem um depósito aí de carro sendo desmontado, moto desmontada, a polícia está resolvendo. Agora, crime entre faccionados, bandido brigando com bandido, matando bandido, ameaçando bandido, atirando em bandido, é complicado, porque é uma briga deles, não é? É uma briga deles. Mas, geralmente, o faccionado vai ser assassinado. Ou ele mata alguém ou será assassinado. Aí o cara desce, rapaz, deixa a família, está aí, né? O mundo do crime manda recado. Pode ter certeza. Se alguém consegue sair do mundo do crime, pode rezar, viu? Fazer uma novena. Agora, quem entra no mundo do crime, uma menina que namorava com faccionado foi assassinado ontem com 13 balas na cara. Só porque namorava com faccionado. Aí na história da alegria. Eu conto já já para vocês aí. Aí é complicado. Como é que um pai tira o filho da facção? Como é que o pai tira o filho do mundo do crime, nesse mundo que nós estamos vivendo? Até a família fica também ameaçada. É complicado. Agora, muita coisa está sendo resolvida. Agora, a briga de bandido com bandido é fogo com fogo. Essa que é a verdade. Não tem quem resolva.